E aí gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre um tipo de mesa que aparece muito em algumas bicicletas por aí, tá? Tem uma galera que curte muito esse tipo de mesinha, eu já fui usuária dessa mesinha, tá bom? Há mais de década atrás, deu alguns B.O.s na minha mão ela, mas é, tem uma galera que gosta bastante dela Eu vou explicar pra vocês porquê e vou explicar também como é que funciona ela direitinho, tá bom? Essa mesa aqui que é uma mesa regulável, tá bom? Vocês já vão entender o porquê de regulável Essa aqui no caso é uma mesa pra garfo com conjunto de caixa de direção de rosca, tá? Que você encaixa e ela não é no estilo a headset, mas isso aqui também existe para a headset, tá bom? Você não sabe o que é a headset? Você não sabe o que é caixa de direção com rosca e espiga assim? Procura no nosso canal, chave 15, mesa, headset, suporte de guidão Vai vir uma quantidade aí de vídeos pra você entender o que eu estou falando, tá bom? Só pesquisa lá, gente. Tem dúvidas sobre bicicleta? Se você pesquisar chave 15 e o tema que você tá procurando Com certeza a gente já vai ter produzido alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, dito isso, vamos para os detalhes da mesa regulável Por que regulável, Thalita? Porque ela regula, galera, é isso Sabe quando você tem uma mesa que ela é 0 graus do chão, que ela é menos 5, que ela é positiva ou negativa? Então, isso tem bastante, mas normalmente a maior parte do que a gente conhece são mesas rígidas, né? Que elas não mudam muito Aqui, vocês vão ver no detalhe, eu abri aqui o parafuso da regulagem Você consegue deixar a mesa pra cima, pra baixo Pra baixo nem tanto, né? Ela tem um limite Mas aqui no zero, dá pra levantar ela aos poucos e tem, tipo, os graus dela, a angulação aqui direitinho E pra terminar, pra você fazer isso, você aperta Aqui no detalhe, quando vocês forem ver, eu vou tirar aqui o parafusinho E vocês vão ver que tem uns dentinhos aqui Que fazem com que ela fique presinha, tá bom? É basicamente isso A mesa regulável, seja ela dessas, tipo, quill, seja ela dessas de inserir Seja headset, as reguláveis, elas vão ser assim Comigo, no passado, não deu muito certo Mas eu acho que é porque o produto, o componente que eu tava usando, ele era muito simples, assim O que aconteceu comigo, é que eu usava bastante a bicicleta nessa época Eu usava ela pra tudo, eu era muito doida E essa mesinha, esses dentinhos aqui, eles foram ficando lisos Ficando lisos, ficando lisos, ficando lisos Até o momento que isso aqui parou de funcionar Então, às vezes, eu tava do nada pedalando, aí ela ia lá e baixava Baixava, sim Porque esses dentinhos que vocês vão ver nos detalhes, ela simplesmente parava de funcionar Era bem emocionante essa época da minha vida Porque eu acho que eu também não tinha dinheiro pra trocar isso Era ótimo Eu acho interessante porque, às vezes, as pessoas Eu, Thalita Apesar de eu entender um pouco da nossa ergonomia Da posição que a gente tem que ficar em cima da bicicleta Eu sou uma grande admiradora de tudo que as pessoas fazem Pra caber nas bicicletas delas Assim, é real, é de coração Eu vejo uma pessoa com o guidão, tipo, o drop pra cima Porque quer ficar mais confortável Eu acho massa As pessoas que jogam, sei lá, o guidão pra trás O selinho pra frente Eu já vi uma quantidade de gambiarra Porque o nome é gambiarra Pra as pessoas caberem na bike Enorme, assim Eu fico observando bicicletas na rua E eu não pego mal, não Eu acho o máximo Eu acho o máximo as pessoas quererem resolver as questões dela De como caber confortavelmente na bicicleta Existem regras, né? De bike fit, de ergonomia e tudo mais Mas também existe a vida real, né? Onde a gente vai se encaixando como dá E essa aqui é uma mesinha bacana pra isso Tipo, a pessoa vai lá procurando As pessoas, elas gostam muito de tentar ficar nessa postura assim Mais retinha, né? Porque dá uma sensação de conforto Isso eu não acho tão legal, tá bom, gente? Mas eu entendo também quem busca essa posição por vários motivos E essa mesinha acabou ajudando muito É muito comum um cliente vir aqui Aí eu faço um transplante de quadro inteiro A gente muda muita coisa na bicicleta E a gente acaba vendo Que tem que trocar a mesa por uma mais comprida Por uma mais curta Por uma mais angulada Eu não sou o fitter, tá bom? Estou bem longe disso Quando você tem uma necessidade de se encaixar na sua bicicleta Eu acho que é uma questão de saúde muitas vezes É legal você ir pra um bike fitter de confiança, tá bom? Existem profissionais muito bons nesse ramo Eles vão saber colocar a mesa correta Botar na posição certa Pra evitar que você tenha lesões, tá bom? Então, é mais fácil fazer isso Eu muitas vezes vou trocando a mesa até o cliente ficar satisfeito E essa aqui é uma opção, tá? Por que não? Então, aqui vocês vão ver no detalhe como ajustar ela Se você tem essas dúvidas aí em casa É só fazer isso aí Que a gente vai mostrar no detalhe E se sua mesa tá caindo Tira aqui essa peça E vê se os dentinhos já não foram embora, tá bom, gente? Quando esses dentinhos vão embora assim Não tem mais o que fazer Quer dizer, mentira Tem o que fazer Você pode tentar refazer os vãos E botar, tipo, alguma lixa ali Pra dar um gripe, tá? Eu acho que eu cheguei a fazer isso nessa época, tá? Que eu tava com a mesa muito ruim Caindo por qualquer motivo Bom, é isso aí Vocês já tinham visto dessa mesinha regulável? Seja essa aqui que é de inserção Seja a headset Se sim, manda uma mensagem aí pra nós Manda um comentário Fala o que vocês acharam Gostou desse vídeo aqui? Então dá uma curtida Se inscreve no nosso canal Toda sexta-feira a gente sobe um vídeo novo pra vocês Seja entrevista Tutorial Dicas E segue a gente também lá no Instagram ArrobaChave15 A gente também tá lá no TikTok E manda um beijo pro Dudu Que tá aqui animadasso gravando comigo E pra Gabi Cato Que edita tudo isso no final E fica olhando os comentários de vocês um por um É isso aí, galera Valeu!